Salve, salve rapaziada! Hoje eu trago um vídeo falando sobre quais VIPs valem a pena comprar em 2021. Obviamente eu não vou falar de todas as VIPs que estão na loja, e sim eu vou falar das que eu uso diariamente, então eu sei que eu posso opinar e falar sobre isso, recomendar pra vocês e tal. Então eu vou fazer meio que um review detalhado de cada uma, e falando quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, valor, como eu uso essas VIPs e tal, vai ser isso aí. Então bora lá! Então a primeira VIP da nossa lista é a K Dragão e Chamas, ou a Cromado, como você preferir também. Tem as duas, a opressão é um pouco diferente, a única diferença de uma pra outra é esse foguinho, que eu acho bem legal, por sinal, e a opção de salvar kill. Essa K foi a primeira K VIP que veio no jogo, e até agora já veio tantas outras, e eu consigo achar essa a melhor K do jogo ainda. Eu já testei todas, e não tem uma que consegue bater de frente com essa. Vocês podem ver nos vídeos, sempre essa é a K que eu tô usando, e eu acho que é uma K que eu nunca vou abandonar, porque ela é incrivelmente boa, ela é boa pra dar tap, ela é boa pra dar spray, ela é boa pra qualquer situação, e não tem, tipo, por que não usar ela. Então, essa é a K que eu recomendo a todos comprarem. E ela também, e eu percebo isso quando eu jogo bastante cada um por si no modo HS, ela não fica ralfando igual as AKs padrões ficam, tipo, a K de GP, a K de MN, tipo, as AKs padrõezinhas assim, elas ficam ralfando no modo HS, tiram 99, 97. Essa aqui, cara, tipo, é raramente, é muito raro acontecer. É, tipo, em 10 salas isso vai acontecer uma vez de tirar 99 na cabeça. Então, ela vale muito a pena pra você jogar tua ranked, teu DM, teu modo HS, qualquer coisa que você quiser jogar, essa arma vai te servir. Eu recomendo ela demais. E a segunda arma da nossa lista é a M4 Dragão Ciborgue, que é uma arma que dispensa muitos comentários, porque é simplesmente incrível. Ela também foi a primeira M4 que chegou no jogo, e quando foi anunciado no Conexão, ela foi anunciada que ela tinha um dano a mais em coletes. Se vocês voltarem no Conexão de Antigamente, vocês vão ver isso. Ela tem um recoil baixíssimo diferente das outras, e também tem um dano um pouco maior. Por isso que eu acho essa M4 incrível. Não só eu, como a maioria do jogo, porque acho que 90% das pessoas que jogam de M4 sempre estão com elas em mãos. Ela vara 100%, é muito boa pra dar capa a capa. É totalmente incrível, cara. Realmente, ela é a M4 perfeita, pode-se dizer. Agora, puxando pro lado da Sniper, temos a Barret, Dragão Predador, que é bem antiga também no jogo, mas que não deixa de ser uma arma incrível. Ela tem um atributo, que é a visão ampliada, que você consegue até ver a tela toda. Tipo, não nitidamente, mas você consegue ver a tela toda quando você tá mirado. É uma coisa que te salva algumas vezes. E ela é uma arma incrível pra você jogar ranqueada, pra você jogar até o cada um por si, e o pessoal que joga chutando é muito boa. pra jogar qualquer coisa. Essa Barret não tem ponto fraco. Pode atirar na unha do cara que tu vai matar. Não tem terror nenhum pra ela. Ela dá munição extra pra Sniper, nesse caso ela não dá munição extra pra pistola. A Barret Nebula dá munição extra pra pistola, caso vocês tenham interesse nisso. Mas eu ainda acho essa Barret aqui bem mais bonita e mais legal de você jogar. Então eu nem cogito jogar com a Nebula. E por último, mas não menos importante, temos a Sheetak VIP, que chegou recentemente no Crossfire. Essa Sniper, ela é muito rápida. Ela é extremamente rápida. Ela superou em velocidade as AWMs VIPs, e ela vara 100% na maioria das vezes. Você pode atirar 99% algumas vezes quando você atirar no braço ou na perna da pessoa, mas no peito sempre é 100%. E ela é incrivelmente boa pra você jogar até o cada um por si. Pessoas que gostam de bater recorde, tipo, fazer mais de 150 kills, tentar chegar no 200. Essa aqui, combinada com qualquer faca VIP, fica um combo de perfeição, porque ela fica muito rápida. Por um tempo, essa aqui virou minha Sniper principal, mas eu voltei pra Barret, que eu tô mais acostumado com ela mesmo. Mas essa aqui é uma Sniper com tanto potencial quanto a Barret. Então, as duas vão te servir perfeitamente. E como uma parte extra do vídeo, eu também vou deixar uma personagem, que vale muito a pena vocês comprarem. Essa personagem, você pode mudar as habilidades dela, com esse efeito aleatório. Você também consegue colocar nela aquele poder que a Suzy tem pra jogar modo zumbi, coisa pra modo mutante, um monte de coisa, cara. Essa personagem VIP aqui, de todas, é a mais completa. Então, eu recomendo qualquer um que queira uma VIP, compre ela. Recomendo demais. Além de chutar, né? Claro, dá pra jogar a gada naquelas bicuda voadora pro ar. Então, é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis.